E o programa dia a dia, entrevista hoje, Felipe Fernandes Nascimento. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo. Bom, o Felipe aqui na cidade é conhecido como Felipe Valderrama, né? Por que conhecido dessa maneira? De onde vem esse nome? Isso vem desde os seis anos de idade, no colégio imaculado da Conceição, que eu jogava muito futebol, era assim, um apaixonado por futebol, sempre fui até hoje. E eles me apelidaram por causa do meu cabelo, né? Aí, o Valderrama da Colômbia, aí acabou que eu fiquei o Valderrama de Valadares, assim, tipo... Felipe hoje tá morando em BH, né? E tá aqui na cidade, mas ele tá fazendo faculdade lá, né? Faculdade de... o que é meio do músico? Como é que é? Música ou terapia. Música ou terapia. Música ou terapia. É porque músico você já é. Quem é que não conhece o Felipe aqui na cidade? Baterista, todo mundo conhece várias bandas aqui. Inclusive, você tá no Fanfarra, né? Hoje você toca no Fanfarra, você tá no Quilombo. Todo mundo conhece o Quilombo, conhece o Fanfarra aqui na cidade. E tem também uma outra que você comentou. Então, tem Raiz de Aqui, tem Raiz de Três daqui também. Tem eu, né, Projeto Solo, assim, continuo fazendo música. Porque eu acho que a gente tem que procurar a nossa identidade o tempo todo, né? Independente da nossa identidade com as outras bandas, mas sim a própria também. Assim como gravando com outros artistas, né? As músicas próprias deles também, como Rodolfo Gusmão, Guizão, São Meus Amigos. Tanto a Fanfarra, tá fazendo música nova, Quilombo. Acho que quanto mais música nova, melhor, assim, no nosso meio. Porque você falou que tem Projeto Solo, né? Também, você quer gravar um disco, né? Tá aí, né? E também com as bandas, né? Tem também músicas vindo aí. Porque eu vejo, gente, quem entrar lá no YouTube consegue ver clipes dele, né? Tem lá, você digitar lá, Fanfarra ou Quilombo, que seja o nome do Felipe Valderrama. Ou você vai encontrar no Facebook também. Tem muito vídeo. Tem muito vídeo, a gente vai até passar um vídeo aqui. Mas é a questão do CD, né? Quando é que sai? Então, o CD tá tipo... Deu uma garrada, porque eu mudei pra Belo Horizonte, né? Acaba que a produção é toda aqui do CD. Aí eu tô aproveitando essas férias pra mim terminar algumas gravações. E continuar, né? Tipo, sonhando em fazer música. Eu sempre me preocupei em fazer música minha. Mas aí, se você der, eu gravo sozinho, né? Aí chamam alguns parceiros, assim, pra gravar comigo. Então, é uma coisa bem tranquila. Tipo, eu não vejo a pressa dele sair. Ou como se ele tivesse que sair. Como se fosse uma gravadora te pressionando ali. Ele não. Ele, eu acho que é bem independente, assim, mesmo. Tanto que eu tenho que... É, tipo, eu toco e faço ele, entende? Eu toco e faço ele. Você canta também. Você é um músico, você pode se considerar um músico completo, assim? Você toca todos os instrumentos, tipo... O que é que você toca? Porque baterista a gente sabe que você é, né? Desde pequeno, né? Quem é que não sabe disso aqui? Porque seu pai, né? Isso vem de berço, né? Seu pai é baterista, dava aula de bateria. Então, você nasceu já músico, né? É, graças a Deus. Eu não posso nem te perguntar, assim, quando é que o Felipe, como é que descobriu que era músico? Você já nasceu músico? Então, é isso que eu ia falar, tipo... Agora, fazendo músico na terapia, eu e meu pai, meu pai na minha sala, né? Graças a Deus. Eu descobri que eu já sou músico, tipo... Desde antes, né? Geneticamente falando, assim, eu sou músico desde antes de nascer, até. Porque meu avô era músico também. Então, já vem ali de genética, primeiramente, né? E depois, quando você nasce, você tem que exercer, né? Você tem que... Tem que... Igual eu joguei futebol, mas... Sempre tive a música ali, dentro de casa, me chamando. Tipo assim, se você precisar de alguma coisa, você vai... Entendeu? Você vai precisar de alguma coisa pra ganhar dinheiro ou pra viver, entendeu? Futebol não é... É sonho só, tal. Aí eu fui, me enfiei na música e acabou que eu larguei o futebol. E tô muito feliz na música. Eu acho que... Tô descobrindo outra profissão na música, né? Já fui professor. Então, acho que agora... Descobrindo a musicoterapia, eu acho que eu vou só somar, né? Para esse mundo da música. Porque a música não é só... Só tocar, não é só curtir. Não é só isso. Música é cultura, né? Dá trabalho, né? Dá trabalho ser músico. É assim, você tem como se definir, assim... Ah, eu sou... Eu gosto disso, eu só vou tocar isso. Eu só vou tocar reggae. Eu só vou tocar pop. Eu só vou tocar rock. Tem como? Um músico completo? Não, eu odeio isso. Tipo assim... Igual aqui em Valadares, eles têm muito... Acho que em todo lugar, só pode os meus dreads, eu acho. Tem muito... Colocar rótulo, né? Ah, você é regueiro. Você é voqueiro. Você é forrozeiro. Eu sou tudo. Eu tava ontem no forró, vou hoje no jazz e amanhã no samba. Bem eclético, né? Eu não procuro, assim, ter uma identidade. Eu acho que isso me atrapalha. Tanto que nas minhas músicas eu tenho samba, maracatu, rock, reggae, música romântica. Eu acho que eu não... Meu maior defeito é gostar de tudo, entendeu? Meu maior defeito é não gostar de nada. Qualidade, né? Mas eu falo defeito, assim, porque acaba que, tipo, nesse mundo de hoje, quem não tem rótulo, né, não é rotulado, assim, tipo, não fica na prateleira, saca? Eu não sou um produto que vou ficar na prateleira, assim, pra pegar, esse aqui é isso que eu quero. Não. Eu sou tipo aquele tempero, que eu vou com de tudo, assim, saca? Por isso que é bom, né? E quero sempre mais. Quero sempre mais, assim. Acho que música, cada vez mais, é melhor. Ah, e você toca, assim, você não toca só bateria. Eu te vejo tocar bateria nos shows, mas eu vi um clipe seu também, que você tocava violão, não foi? Violão? O que mais você toca? Então, eu... Ou tudo? Você toca tudo? Acho que você acha que um músico, assim, tocou violão, ele consegue tocar qualquer instrumento? Não, não é bem assim. Tipo, eu me arrisco em estúdio, quando eu gravo as minhas músicas, as minhas músicas, a maioria delas eu gravei todos os instrumentos, né? Convidei alguns pra tocar trompete, que eu não toco, saxofone. Mas eu gravo sozinho, não é porque eu sei tudo, é porque eu sou bom, é porque eu criei, eu compus, né? Acho que fica mais fácil daquela forma ali, eu atingir do que se procurar um músico e ter que tirar o tempo dele. eu compus as músicas há muito tempo, então tá uma coisa já na minha cabeça, que eu chego e gravo fácil, o baixo, o teclado, saca? Porque você respira a música, né? Você deita e levanta respirando. É um jeito de eu estudar também, né? Tipo, de eu procurar saber como eu estou, assim, saca? Procurar criticar, eu me critico muito, né? Porque a gente pensa que tudo que a gente faz é bom, não, ficou bom. Não, mas você se ouvir e ver que você ficou ruim, você vai se melhorar, entendeu? Então é uma coisa interessantíssima tocar vários instrumentos, assim. Eu penso muito como um só, entende? Como todos os instrumentos, como se fosse um só, assim, saca? Tipo, aí junta tudo, aí tudo é o bem pra música, não é pra mim ou pra outra pessoa, ou tocar muito, que é coisa de tocar bastante, assim. Eu não curto isso, eu curto mais botar sentimento e dança, saca? Gosto muito do sentimento e da dança, assim, na música. Beleza. A gente conheceu aqui o Felipe Valderrama, e a gente vai mostrar aí o link lá no YouTube. Você tem um canal no YouTube também, né? Com o seu nome, né? Tem. É lá, você? Felipe Leão Quilombo, é um e-mail, acho que acha, fica mais fácil, né? E Valderrama, Felipe, Felipe Valderrama também no Facebook. Aí a gente manda o link lá, você já entra, tem vários clipes, imagens bonitas de Governador Valadares. Verdade. E muita informação, sempre. E também no Facebook, fica muito fácil, né? O contato no Facebook, você entra lá, pesquisa, coloca seu nome, e já cai na página, entra em contato, manda mensagem. Foi assim que eu consegui falar com você? Exatamente. Foi assim que eu consegui... Estou atendendo todo mundo no Facebook, na página, só... Dessa maneira, porque o telefone dele é de BH, eu nem tinha seu telefone, é desse jeito que a gente consegue o contato de todo mundo, né? Felipe, muito obrigada pela entrevista, tá? Eu que agradeço, Vanil. E obrigado a vocês pela companhia e por curtir o nosso programa. Até a próxima. Tchau. Tchau. Todo dia quando acordo Procuro concentrar Energias boas Para a vida melhorar Essa é a saída O mundo está de lua Corrupção, Miséria e tortura Crianças matam A fome com armas E a justiça Absolve ladrão E a justiça Irubadubidubadum 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 Peço a Deus que ilumine o mundo Desejando amor e união Pra toda população Intempere viver em paz Essa é a nossa missão Viver como irmãos Respeitar para ser respeitado E levantar quem estiver cansado Da luta Amar é bom com certeza Não pense em se enganar Amar é bom com certeza Não pense em se enganar Amar é bom com certeza Não pense em se enganar Amar é bom com certeza Não pense em se enganar Da Irubadubidubadub 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 Da Irubadubidubadub 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 Essa é a nossa missão Essa é a nossa missão Viver como irmãos E respeitar para ser respeitado E levantar quem estiver cansado Da luta Yeah 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 Bua! Dab Irubadubidubadab 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 Dab Irubadubidubadab 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 Dab Irubadubidubadab 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 Dab Irubadubidubadab 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 Yeah! Yeah! Boa! Ha ha ha.